E aí, Pipocada! Aqui é a Daia do Portas de Papel e o vídeo de hoje é uma moeda muito linda de um esporte que foi aceito nas Olimpíadas do Rio no ano de 2016, o ano das moedas comemorativas das Olimpíadas. Confere comigo a moeda do Paratriato. E aqui a gente tem a nossa moeda representando a modalidade do Paratriatlo e podemos ver no núcleo três atletas, um, dois, três. Esse é o terceiro atleta, aqui tá o capacete dele, aqui tá as mãos, né? A inscrição Rio 2016 e o símbolo das Paralimpíadas, que é bem diferente do símbolo olímpico e ele se repete aqui, ó. No símbolo das Olimpíadas, aqui a gente tem cinco argolinhas, né? Das Paralimpíadas, o mesmo símbolo repetindo. A inscrição Brasil, né? Contando pra gente que a origem da moeda é uma moeda brasileira. Essa moeda, ela é de aço inoxidável no núcleo e de aço revestido de bronze no anel. Ela pesa 7 gramas, tem 27 milímetros de diâmetro e 1,95 milímetros de espessura, né? Essa moeda é uma moeda do real, ou seja, ela tá em circulação desde 1994 até o ano de 2021, 2021, que é o ano vigente. A borda dessa moeda é uma borda de serrilha intermitente, ou seja, ela tem uma parte lisa, uma parte serrilhada, uma serrilhada lisa e assim sucessivamente. Esse aqui, gente, é o anverso da moeda, ou seja, aqui, ó, é a frente da moeda, que muita gente confunde, né? O anverso com o reverso, né? O reverso da moeda, que é a parte de trás da moeda, é esse, é onde a gente tem o valor facial. O que é bem interessante é que essa moedinha aqui, ela tem um alinhamento padrão de 180 graus. Quem é esse alinhamento padrão? É esse alinhamento aqui que define se essa moeda vai ter muito valor, né? Ou pouco valor. O que eu quero dizer, afinal de contas, é que se o alinhamento dessa moeda fugir aos 180 graus, essa moeda vai ter um valor aumentado, né? E também se ela tiver algum defeito de fabricação, se ela tiver algum defeito que só essa moedinha aqui tem, e se ela também for uma flor de cunha, ela não é uma moeda circulada, né? Então isso tudo aumenta o valor da moeda. Então se eu girar essa moeda aqui, ó, 180 graus, esse valor facial da moeda, ela vem em pé, né? Se ele tá aqui em pé, então eu tenho uma moedinha comum. Mas se esse valor de um real tiver assim, gente, de ponta cabeça, então eu tenho uma moeda de reverso invertido. Então essa moeda tá valendo uma nota. E se ela tiver assim, eu tenho uma moeda de reverso horizontal à esquerda. E se ela tiver assim, de reverso horizontal à direita. Isso tudo ajuda no valor dessa moedinha aqui. Então aqui a gente tem o valor facial de um real. Aqui na borda da moeda a gente tem o grafismo indígena marajoara, que indica uma das origens do povo brasileiro. O núcleo da moeda aqui, nesse núcleo prateado, a gente tem a esfera sobreposta a uma faixa de júbilo. E a constelação Cruzeiro do Sul. Essa constelação aqui, gente, também faz alusão ao pavilhão nacional, né? O dígito de um real. E é uma moeda cunhada em 2014. Foram cunhadas, nesse ano, 19.968.980 moedas. Ou seja, é muita moeda cunhada. Isso diminui bastante o valor dessa moeda. Portanto, uma moeda MBC, como é o caso dessa aqui, ó. Por que que ela é uma moeda MBC muito bem conservada? Porque embora ela ainda tenha o brilho natural, ó, de uma moeda flor de cunha, que é uma moeda que nunca foi circulada, ela ainda tem muitos riscos, gente. Ela tá bastante riscada aqui, ó. E ela ainda tem algumas manchinhas, ó. Então, mesmo com o brilho natural, essa moeda é uma moeda MBC. E nesse estado de conservação, ela tá valendo 1,50. Esse é o valor atualizado do catálogo de 2021, né? Uma moeda soberba, que é uma moeda que tem o brilho, ela tem pouca circulação, ela não tem riscos, ela não tem manchas, né? Ou se ela tem riscos, ela tem muito poucos riscos, ela tá valendo 5 reais. E uma moeda flor de cunha, que é uma moeda que nunca foi circulada, é uma moeda que tá impecável, tá valendo 12 reais. Então é isso, meus amores. Se inscrevam nesse canal, porque esse canal é o canal de Universo Nerd. E aqui tem o conteúdo que a gente ama. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor. Música